Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Hoje, é o livro do Deuteronômio, o último do Pentateuco, que abre a nossa liturgia da palavra. Ouve, Israel. E este verbo, ouvir, escutar, é um verbo que se tornou técnico, não apenas na história de Israel e da religião de Israel, mas também na história da Igreja. Nós não somos a religião dos milagres. Nós não somos a religião das visões. Nós somos, sobretudo, a comunidade daqueles que, com a graça, se resolveram a ouvir, a escutar, não de qualquer maneira, não como se escuta ou se fala uma conversação inútil, mas de maneira aberta, proveitosa, cheia de respeito e de fé, a palavra de Deus. A escuta diária da palavra de Deus é o melhor meio de santificação, de cristificação que nós possuímos em igreja e neste mundo. Escuta, Israel. Escuta, igreja. Escuta cada um dos seus membros. O verbo é o mesmo e a realidade é a mesma. Estar atento às palavras que provêm da boca de Deus. Nós falamos tanto o dia inteiro. E se fizéssemos um balanço, no final do dia, de tudo aquilo que dissemos, quanta inutilidade, para não dizer conversas prejudiciais também. Não estou aqui querendo ser absolutamente unilateral. Existem conversas sérias, existem aulas que se dão, existem disciplinas, existem laboratórios e profissão. Então, devemos falar, mas ao lado desta fala, digamos, necessária, quantas outras diversões verbais, completamente sem sentido, que não levam a nada, passatempo simplesmente, que nos faz esquecer, ao menos momentaneamente, quem somos, o que fazemos, de onde viemos e para onde vamos. Se alguém estivesse diante dos olhos todos os dias, este questionamento que eu acabo de propor, mediria também as suas palavras. E buscaria, dentre os bens que passam, e são todos deste mundo aqui, e nós também, aqueles que são eternos, aqueles que não passam. Se a nossa vida deve consistir, sobretudo, na escuta do principal, na escuta do substancial, na escuta daquilo que vai modificar inteiramente o nosso interior, que dizer disto, neste tempo que é a quaresma. Já estamos progredindo no seu tempo, Mas é verdade que estamos escutando um pouco melhor, ou com maior seriedade, a palavra de Deus?